O BPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia, falaremos mesmo pouco de abril. Não vamos encher a boca com abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal. Mónica Quintela, 52 anos, advogada. Coordenadora do PSD na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Coordenadora da Justiça no Conselho Estratégico Nacional do nosso partido. Com uma vida dedicada à advocacia, encorou no ano passado um novo desafio, ser deputada à Assembleia da República, estando prestes a completar a sua primeira sessão legislativa. Quem a conhece, depressa-lhe associar adjetivos como lutadora e corajosa. E é lutar pela vida e pelos direitos das pessoas, na barra dos tribunais, que se sente em casa. Olá Mónica, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Ideias Centrais. Mónica, comece talvez pela pergunta mais óbvia, mas também pela mais difícil. Quando é que vamos ter uma reforma efetiva da justiça em Portugal? Muito obrigada pela simpática introdução que fez sobre a minha pessoa. Sinto-me também agora em casa, é curioso, não só na barra dos tribunais, como na Assembleia da República, porque aqui também se faz justiça e também se pode fazer justiça. Eu acho que vamos ter uma reforma da justiça quando o doutor Rui Rio for primeiro-ministro e quando os partidos tiverem o sentido de Estado, a maturidade e a responsabilidade necessárias para reformar uma área de soberania estruturante e tão importante como a justiça. Nós temos a mesma estrutura, o mesmo sistema de justiça há décadas, nada mudou. A única reforma foi a introdução das mulheres e uma belíssima reforma, mas a seguir ao 25 de Abril, porque antes do 25 de Abril as mulheres não podiam ingressar na magistratura. E por isso impõe-se efetivamente reformar todo o sistema de justiça, porque ele está a evade de rituais e de vícios que já não estão adequados aos tempos que ocorrem e impõe-se efetivamente que ela seja feita e esta é uma vontade reformista que o PSD tem. Nós, inclusive, apresentámos, nós PSD, apresentámos no ano passado um documento para dar início a essa reforma na justiça, porque só é possível fazer uma reforma na justiça com a vontade, com uma maioria alargada no Parlamento e com a vontade dos principais partidos, porque senão não é possível. E é uma matéria tão sensível e tão importante que é necessário, largos consensos e maiorias que possam trabalhar bem esse tema. Por isso eu espero que em muito breve trecho seja possível fazer essa reforma. Como estava a dizer, entregámos esse documento, que foi o início, era um pontapé de saída para um contributo, para poder depois recolher outros contributos também dos outros partidos. Não foi possível até agora fazer, temos a expectativa que possa vir a ser feita. Ficamos então à espera de uma reforma tão importante que será para o nosso país e para todos os portugueses. Pergunto-te também o que diria aos portugueses que atualmente se sentem desacreditados no sistema de justiça em Portugal? Que não baixem os braços. Que lutem. Bom, eu tenho sempre que dizer que lutem, não é? Porque está no meu ADN, eu não consigo dizer de outra forma. Que estejam com muita atenção ao que se passa no sistema de justiça e aos tribunais. que exerçam um escrutínio, que olhem, que estejam atentos. Porque isso é muito importante. Não pode haver nenhum sistema que seja opaco. O interesse do cidadão é absolutamente fundamental. E é muito importante que não embarquem em populismos. Porque os populismos não são nunca uma boa solução. Nunca são uma solução sensata. Nunca são uma solução correta. Portanto, é muito importante que estejam com atenção, que manifestem o seu desagrado, porque podem ser uma bitola, um barómetro muito importante e podem fazer, nós temos visto recentemente, que muitas decisões dos tribunais foram corrigidas e mesmo a própria jurisprudência, do exemplo do caso da violência doméstica com o Selber Corda, que foi o clamor social que inverteu um curso jurisprudencial. E isso é muito importante. Por isso, que não baixem os braços, que lutem, que estejam com muita atenção, porque a justiça é absolutamente fundamental. A justiça é a paz social. Sem justiça não é possível haver nenhuma forma de sociedade. Portanto, é isso que eu digo, que lutem e que olhem para o nosso programa. O programa do PSD é um programa muito importante e que importa e que impõe reformas estruturantes de melhoria na vida dos tribunais e na vida de toda a organização judiciária. Dizemos sempre isto, a justiça existe para o cidadão. Muitas vezes, quando estou nos tribunais, acontece, às vezes o Sr. Masterado, o Sr. Juiz, diz aqui no meu tribunal, eu digo-lhe sempre, o tribunal não é do Sr. Juiz, o tribunal é do cidadão. O tribunal é do cidadão, a justiça existe para o cidadão. É por isso que existe a justiça. E por isso o cidadão não se pode aliar do sistema de justiça. Muito bem. Surgiram também, há tempos, notícias que avalaram os alicerces do nosso Estado de Direito Democrático. A diretiva emitida pela PGR e a manipulação na distribuição de processos na relação de Lisboa. É cada vez mais necessária uma clara separação de poderes e menos promiscuidade entre o Poder Executivo e o Poder Judicial? É, claramente, claramente. São matérias e são assuntos muito sérios, muito graves. A diretiva, que entretanto foi suspensa, mais uma vez, face ao clamor social, não só dos próprios profissionais, não só dos próprios magistrados do Ministério Público, que se surgiram, era uma diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República, mas também do próprio clamor social, e mais uma vez aqui a intervenção, a participação da cidadania, e ela está suspensa, estamos expectantes para ver o que é que vai acontecer. Foi pedido um parecer ao Conselho Consultivo, parecer esse, que isto é curioso, Conselho Consultivo esse, que emitiu o parecer que estribou aquela diretiva. O que preocupa na diretiva, para que as pessoas percebam, fundamentalmente é que as instruções que eram dadas nos processos, portanto, há instruções hierárquicas, porque a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, portanto, não é, por isso é que é autónoma, mas não é independente, que essas instruções não ficassem a constar nos processos, eram secretas. E isso, obviamente, que não pode acontecer, até para a salvaguarda dos próprios magistrados que estão com a investigação criminal, portanto, e que estão a investigar, não só para salvaguarda, como proteção, e para o escrutínio, e para apostar de contas, portanto, isso é fundamental. Relativamente, estamos expectantes para ver o que é que vai acontecer. Esperemos que por aí fique, e que continue suspensa, como dizia Camões, estavas linda e nesta posta em sossego, portanto, que fica assim. Relativamente à manipulação dos processos, eu tenho-me surgido muito, e o PSD tem-se surgido muito contra essa situação, é uma situação gravíssima. Há muito tempo que se fala que pode haver e que há manipulação nos processos. Se verificarmos em muitos destes processos mediáticos que têm estado nos meios de comunicação social, vemos que o Ministério Público pede para estar presente na distribuição. Porquê que pede? Para alguma coisa é. É porque sabe que ela não é tão escorreita, tão transparente, como aparentemente tudo levaria a querer. E, desde logo, porque a distribuição é eletrónica, e sendo a distribuição eletrónica, mesmo que se vá assistir à distribuição, não conseguimos perceber, e por isso é que estavam jornalistas, vimos, toda a gente assistiu, jornalistas a assistirem a uma determinada distribuição, mas se nós não controlarmos, se não tivermos acesso aos dados que são introduzidos no sistema eletrónico, informático, não conseguimos controlar, não conseguimos saber se a distribuição que é feita ou o nome do juiz a quem calha o processo está correta ou não. Porque, desde logo, se só for introduzido o nome do juiz, obviamente que obriga, por exclusão de partes, terá que calhar a esse mestrado. Não só isto nos preocupa por ser preterido o princípio do juiz natural, que é um princípio estruturante do nosso sistema jurídico, é aquilo que nos garante que o cidadão tem o direito a um processo justo e equitativo. E isso significa que tem o direito a ser julgado por um juiz imparcial e independente, e que, sem prestar contas a ninguém, vai julgar o seu caso consoante a lei, consoante o direito. E, obviamente, que se há uma manipulação, uma viciação no processo, tudo isto é derrocada do Estado Democrático, é derrocada da Justiça. Por isso isto preocupa-nos muito, e tem que haver, e o Ministério da Justiça controla, portanto, e detém o IGFES, que é o Instituto de Gestão Financeira dos Equipamentos da Justiça, portanto, que tem que ter uma gestão muito atenta, muito aturada, relativamente à forma como é feita a distribuição. Isto não pode acontecer. Isto, pura e simplesmente, não pode acontecer de maneira nenhuma, porque isto é a subversão de tudo. Isto é aquilo que eu digo muitas vezes, é a venda de justiças, de sentenças. Por alguma coisa se escolhe um determinado mestrado. Não é, com certeza, pelos seus lindos olhos. Por alguma coisa se escolhe, por alguma razão se escolhe esse mestrado. Relativamente à questão que falou da promiscuidade entre o Poder Judicial e o Poder Executivo, nós somos contra estas portas giratórias. Um mestrado, isto é muito importante que se perceba, um mestrado tem que ser absolutamente independente, imparcial e isento. Por isso é que na Constituição, que é a nossa lei fundamental, os juízes são irresponsáveis. É a única classe profissional que é irresponsável. E são irresponsáveis porquê? Porque têm que julgar consoante a sua livre convicção. É a livre convicção do julgador. Por isso não pode haver nenhuma areia na engrenagem que vá interferir neste cheque em branco que toda uma nação passou aos mestrados dizendo que eles são aptos, que são titulares de um órgão de soberania e que por isso estão a julgar. E por isso é que não podem haver lugares, não devem haver lugares de confiança política relativamente ao Poder Judicial. Como é que um magistrado que está a decidir num tribunal com toda a sua isenção, com toda a sua imparcialidade, vai receber instruções, orientações e ordens num gabinete do Ministério da Justiça, da Senhora Ministra da Justiça, qualquer que seja a Ministra da Justiça. Como é que a seguir? Como é que um juiz que só é escrutinável em termos do recurso que é feito da sua decisão, não é? Ele escreve a sua decisão e não tem que prestar contas. A decisão depois pode estar errada ou não e depois aos tribunais de recurso. Mas como é que este juiz, este juiz, portanto, esta magistrada, esta magistrada, está num sítio de confiança política a receber instruções e a seguir volta ao tribunal, volta ao tribunal e vai julgar e se lhe aparecer eventualmente, se eventualmente lhe aparecer alguém que até lhe deu instruções durante esta incursão pela política. Portanto, isto faz-nos repensar e preocupa-nos muito. Acresce que, acresce que, e isto é importante, o SES, portanto, o Centro de Estudos Judiciários, abre cursos com muita parcimónia. O número de cláusulos para mastrados é muito curto, o que significa que todos os mastrados são mais que necessários e nós sabemos a falta de mastrados que existem nos nossos tribunais. Um mastrado, e por isso é que tem outros privilégios e outras regalias, deve estar dedicado à sua carreira da magistratura, deve estar a julgar, para depois fazer a sua carreira dos tribunais de primeira instância, os tribunais da relação, o Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, o mastrado estar a sair não só é mau, porque perde o contacto com a vida judiciária, deixa de acompanhar a jurisprudência, o traquejo, o treino, a rotina, é completamente diferente e nós percebemos isso, quem anda nos tribunais percebe que é completamente diferente quando aparece uma decisão de uma estrada de carreira e que a vida inteira se dedicou a isso do que alguém que andou a saltitar em lugares de nomeação política ou em comissões de serviço e que parecem que às vezes fruto dessas comissões são catapultados para tribunais de recurso, portanto para tribunais para as instâncias superiores e que as decisões não têm a qualidade expectável e compatível com esses tribunais. Acresce que me custa muito ver que estamos a formar mestrados com tudo o que isso implica para o erário público, os cursos são caros, não há muitos, há outros que não entram e a seguir vamos retirá-los para desempenhar funções que podem perfeitamente ser desempenhadas por qualquer outro técnico ou qualquer outro jurista ou qualquer outra pessoa de mérito, não é? Portanto, com exceção do cargo de Ministro da Justiça e de Secretários de Estado parece-nos que os mestrados não deveriam exercer outras funções, não deveriam sair dos tribunais porque efetivamente é lá o lugar deles. Por exemplo, repare, no Brasil e tivemos agora recentemente o caso do juiz Sérgio Moro que foi para Ministro da Justiça mas abandonou uma estrutura não pôde regressar, não é? Portanto, estas portas giratórias estas portas giratórias entre o Poder Judicial e o Poder Executivo não são saudáveis, não são salutares e mesmo e sem pôr em causa a idoneidade dos mestrados, grupo profissional que muito preze e que muito respeita, obviamente, e que são criadores obviamente da confiança que o cidadão deve depositar mas a mulher, isto é como tudo, é como a mulher de César, não é? Não basta ser o há que parecê-lo e o magistrado deve ter uma conduta e um comportamento absolutamente acima de qualquer suspeita. eu acho que nenhum de nós se sentiria confortável se tivesse que ser julgado por um magistrado que eventualmente tenha desempenhado funções subordinadas ao poder político. Portanto, e é, no fundo, é isto que nós achamos porque é uma profissão tão nobra, tão nobra, com relevo constitucional, com estatuto próprio, que não se compadece do nosso ponto de vista com estas nomeações que podem perfeitamente ser exercidas por qualquer outro jurista porque o magistrado deve seguir a sua linha e a sua carreira de julgador, de isenção, de imparcialidade, de transparência e penso que é assim. Muito bem, Mónica. Tenho também que lhe perguntar como é que avalia o desempenho da atual Ministra da Justiça neste mandato. Eu tenho a maior das considerações pela Sra. Ministra da Justiça, pela Sra. Doutora Francesca Vanduna, é uma procuradora, foi procuradora de carreira, agora está como conselheira no Supremo Tribunal de Justiça, portanto, é o cargo que quiser-se, além da Ministra da Justiça, portanto, que é um cargo de administração política, mas o cargo de carreira é a juíza conselheira, portanto, do topo foi sempre procuradora e agora ascendeu a conselheira no Supremo Tribunal de Justiça. Foi uma belíssima procuradora, é uma senhora educadíssima, de um belíssimo trato, por quem eu nutro a maior das considerações. Enquanto Ministra da Justiça, se me perguntar se eu consigo apontar uma reforma, e já lá teve o mandato anterior, já está no segundo mandato, se me perguntar se eu consigo apontar uma reforma, uma medida que tenha sido que foi o Kral que tenha feito, tudo visto, revisto e ponderado, recordo-me dos estatutos dos magistrados. Portanto, fez o estatuto dos magistrados, Ministério Público dos Magistrados Judiciais, com os aumentos das suas retribuições e dos subsídios que recebem. Tem nomeado, e do meu ponto de vista, como de resto, como disse, referi-me há um bocado mal, tem nomeado muitos magistrados para o Ministério da Justiça. Isso tem sido alvo de muitas críticas dos outros profissionais do sistema judiciário, de advogados, conservadores, notários, agentes de execução, solicitadores, funcionários judiciais, portanto, todos os demais intervenientes e atores do sistema de justiça estão desagradados porque tem feito, tem tido o Ministério da Justiça governado por juízes e para juízes. Isso não é bom. Mesmo nos grupos de trabalho que tem criado, criou, por exemplo, o Grupo de Trabalho para o Combate à Corrupção, são magistrados que estão e polícias, portanto, não têm tido aqui o cuidado de ouvir órgão, outras ordens profissionais, advogados, com a sua experiência, com a sua independência, com a sua liberdade e que podem trazer um contributo absolutamente valioso e que é muito importante. Recorde também que saiu ontem, salvo erro, a atualização, e tem sido também muito criticada por isto, saiu a atualização às tabelas do apoio judiciário aos advogados e, segundo vi, a atualização foi de oito cêntimos. As tabelas não são atualizadas desde 2004, portanto, foi uma atualização em termos da portaria que é indexada ao índice de inflação foram de oito cêntimos. Portanto, não tem sido uma mastrada reformista, não tem feito reformas, não, era fundamental, é fundamental pegar na questão dos tribunais administrativos e fiscais que estão parados, por isso simplesmente não funcionam, é uma ação que entra lá, ali morre, não é? Portanto, dali não saem tantas coisas, os tribunais de comércio, ainda por cima agora com a pandemia, com as insolvências e com tudo, mas não só, portanto, já estavam. Eu tenho ouvido o Ministério da Justiça arvorar-se que têm obtido bons resultados porque as pendências diminuíram, bom, as pendências diminuíram porque, por exemplo, nas execuções, se ao fim de três meses não encontrarem bens ao executado, os processos terminam, não é? E porque as taxas de justiça são altíssimas, são caríssimas e as pessoas não têm dinheiro para recorrer à justiça, portanto, assim é fácil, é quase a mesma coisa que dizer que os hospitais agora na pandemia também tiveram uma queda porque o cidadão não Covid, portanto, que não estava com problemas da doença de Covid não recorreu aos hospitais, portanto, nos tribunais é isto que tem acontecido, o cidadão está descrente, está desagradado, o que é curioso que mesmo as pessoas, o cidadão que contacta com o sistema da justiça e mesmo os que ganham, porque há sempre um que ganha e outro que perde, às vezes há acordos, não se ganha tudo, não se perde tudo, um mau acordo, às vezes é melhor um bom acordo que uma boa demanda, mas mesmo o cidadão que ganha, que obtém ganho de causa no tribunal, se no final ao falarmos com ele mostra-se desagradado com o sistema de justiça, não está satisfeito porque não gostou ou não gosta da forma como é tratado, não gosta das demoras, porque efetivamente a morosidade, a falta de eficácia e de celeridade processuais redundam em denegação de justiça, portanto, uma justiça que não é feita em tempo já não é justiça. Eu vi agora só para dizer que fazem uma proposta que é de bradar aos céus, que é de bradar aos céus, de uma redução das taxas de justiça se fizerem acordo e se retirarem o processo. Isto não é sequer intelectualmente sério, como é que alguém que recorre ao tribunal, que paga as taxas de justiça, que contrata um advogado que tem o desgaste económico, que tem o desgaste psicológico de um recurso de um processo em tribunal, que é um evento muito estressante, depois lhe dizem olha, se retirar o processo reavê, aqui ainda nem sabemos se a proposta é de rever mesmo, as taxas de justiça não é equacionável, não é equacionável. Muito bem. Já este ano a Mónica teve oportunidade de classificar a violência doméstica como, e citando também a Mónica, um crime hediondo que merece o mais vivo repúdio. Ainda temos um longo caminho a percorrer para combater este flagelo em Portugal? Temos, temos, e é um crime hediondo e merece o mais vivo repúdio. Eu odeio a força sobre os fracos. Violência doméstica é sobre vítimas. Estamos a falar na esmagadora maioria de mulheres, também há violência doméstica relativamente a homens, mas falamos também das vítimas especialmente vulneráveis, falamos de idosos, falamos de crianças, falamos de mães e de pais que são agredidos pelos seus filhos, sem me querer referir a qualquer processo em concreto, mas recentemente todos vimos as imagens chocantes de um senhor de 90 anos que foi barbaramente espancado quando estava dentro da sua viatura, portanto ali à frente toda a gente eu imagino o que não acontecerá debaixo do segredo do lar. Crianças, crianças, a problemática da violência doméstica é muito complexa porque tem uma vertente psicológica muito grande, mexe-se com muitos fatores e desde sempre que temos pugnado que o agressor é que tem que ser afastado, o agressor é que tem que ser retirado de casa, não é a mãe com os seus filhos que deve ir para as casas de abrigo, porque a seguir as crianças é bom de ver que têm que regressar, como é que as crianças vão acompanhar a escola, como é que vão fazer como é que vão ter a sua vida normal, portanto não é equacionável que o agressor esteja descansadinho na sua casa, mesmo que patrimonialmente ele até seja também proprietário dessa casa, não é? Mas não é equacionável e que seja a vítima a ter que sair de casa, a vítima a ter que sair da sua vida e que levando consigo na esmagadora maioria das vezes os seus filhos e quando falo de filhos falo desde recém-nascidos, falo de grávidas, recém-nascidos, até idades mais avançadas, portanto é efetivamente dramático e eu tenho conhecimento e conheço casos dramáticos. A violência sobre os idosos mais que são espancadas pelos seus filhos e agora fruto também da própria pandemia e da crise, todo o confinamento que teve muito escondida também durante este tempo porque as vítimas não tinham como pedir ajuda e agora está a ser levantado e os números são esmagadores. Isto preocupa-nos muito. Há que mudar mentalidades, há muito que eu digo isto, há que mudar mentalidades. As pessoas têm que perceber, há que ser educado para a cidadania, para o direito, tem que se perceber que não se pode maltratar outra pessoa, que não se pode exercer violência doméstica e que pode não ser violência física, há violência psicológica. Portanto, tem que se educar, tem que se educar para a cidadania, reitero e repito a expressão porque é disso que se trata e tem que ser dados, meios, aos órgãos de polícia criminal e aos tribunais, aos operadores do terreno para poder atalhar a tempo as vítimas de violência doméstica. Porque aquilo que nós sabemos e aquilo que vemos é que há uma pessoa, uma vítima que é agredida, vai a uma esquadra, faz queixa, é feita a determinação do risco, até se determina o risco, a avaliação do risco, o risco é elevado, mas a senhora marca-se a medicina legal, vai só à medicina legal às vezes, se for numa sexta ou numa quinta ou numa sexta só vai à medicina legal na segunda-feira, quando lá vai já não tem marcas, o exame demora e entretanto a vítima tem que regressar a casa onde está o agressor. Portanto, tudo isto tem que mudar e há muito a fazer. Efetivamente, é um crime hediondo. O Razi apontou que relativamente aos dados de 2019 houve um incremento muito grande, um aumento muito grande e é um combate para o qual todos os cidadãos, todos nós, temos que estar convocados. E para outro fenómeno também que aparece e que é absolutamente dramático, que é a violência também, a violência no namoro. Há que atalhar, porque depois comportamento gera comportamento. As pessoas que se habituam, que são agressores e que se habituam a ser vítimas, muitas vezes reiteram depois os papéis onde estão. Tudo isso é importante e há muito a fazer e tem que ser feito muito rapidamente. Há muito a fazer e tem que ser feito muito rapidamente. Muito bem. Mónica, muito obrigada pela sua participação nesta segunda edição do nosso podcast Ideias Centrais e voltamos então até à próxima semana. Muito obrigada. Foi um gosto. Muito obrigada. Muito obrigada. O BPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal.